CEDINFO 1 e 30 do Bancadão GD Sons CEDINFO 1 e 30 do Bancadão 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 Essa é a sequência mais dançante do mundo No comando, no comando O DJ FZ Robs Estourado nos paredões Se é com eles e luz, a galera dança E aí, você como é que tá, minha mãe? Me manda aí aquela musiquinha Cesar Cedês, de União Piauí Sente a pressão E aí, você como é que tá, minha mãe? Você está curtindo o CD, DJ FZ Robs Volume 13 Essa é a sequência mais dançante do mundo No comando, no comando O DJ FZ Robs O estourado dos paredões O DJ FZ Robs Desjunia o dia em potência. O que é sucesso toca no Pancadão GD-Zon. 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 Pancadão GD-Zon. O que é sucesso toca no Pancadão GD-Zon. A potência do reggae sem limite. As sequências mais sinistras. O que é sucesso toca no Pancadão GD-Zon. Pancadão GD-Zon. O que é sucesso toca no Pancadão GD-Zon. O que é sucesso toca no Pancadão GD-Zon. 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 Pancadão GD-Zon.